Qual a diferença entre a ansiedade e síndrome do pânico? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês, e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum, que é a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico. Bom, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número alarmante, os brasileiros sabem pouco sobre essas doenças e sobre a diferença entre a ansiedade e o transtorno do pânico. E o que é a ansiedade e o que é a síndrome do pânico? Bom, a síndrome do pânico faz parte do grupo dos transtornos ansiosos, mas ter síndrome do pânico não significa que é a mesma coisa que ter ansiedade. Ficou confuso? Então vamos lá. Ansiedade é um sentimento comum para o ser humano. Desde a infância nos sentimos ansiosos com alguns acontecimentos que estão por vir. Uma festa de aniversário muito aguardada, uma prova difícil, até mesmo uma viagem, criam uma grande expectativa, um sentimento que é normal e até necessário para a nossa evolução. A ansiedade também nos protege das situações de perigo. É ela que faz com que a gente se prepare para a fuga, naquelas situações onde nós somos ameaçados. O problema é que em alguns casos a ansiedade se torna muito acentuada e o nosso corpo passa a identificar situações rotineiras, preocupações do dia a dia, como se fossem uma ameaça. E assim eu passo a ter crises de liberação de adrenalina várias vezes ao dia, causando sintomas físicos desagradáveis, como falta de ar, palpitação no coração, enjoo ou tontura. Os transtornos ansiosos se caracterizam pela preocupação desproporcional de pessoas que antecipam problemas que não acontecem. Então eles têm pensamentos obsessivos, medos e dificuldades. Eles atrapalham as relações sociais, as atividades profissionais e podem comprometer até mesmo relacionamentos. Imagine então se os sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados. É o que vai acontecer na síndrome do pânico. E aí como que eu identifico a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico? Bom, a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico está na intensidade dos sintomas, na duração e também na imprevisibilidade da sua ocorrência. Deixa eu explicar melhor. Então enquanto a ansiedade tem causas mais lógicas e concretas, ou seja, eu tenho algo que eu identifico que está causando o meu estresse, ah, eu tenho um desafio que eu vou enfrentar, uma reunião que eu estou esperando muito no meu trabalho, uma situação delicada que está para ocorrer, a crise de pânico não tem hora nem motivo para começar. E as crises acontecem mais de uma vez. E é justamente essa repetição que caracteriza o transtorno do pânico. Os sintomas de ansiedade são também emocionais e físicos. E eles vão crescendo com o tempo, com picos de melhora ou piora, e aí eles vão oscilando ao longo dos dias. Então quando a tensão atinge o ápice, pode aparecer tremor, suor, dor de cabeça, problema no estômago, náusea. Já os sintomas emocionais, eles são bem intensos e constantes. A pessoa, ela sente um estado de ansiedade, de preocupação constante, que dura a maior parte do tempo. Ela fica mais irritável, com vontade de explodir, como se sentisse tudo a flor da pele. Ela fica mais inquieta, mais inquieta. É como se ela sentisse um motorzinho dentro dela ligado, que não deixasse ela curtir o momento de relaxamento, que fizesse com que ela tivesse sempre que estar fazendo alguma coisa. Ela também apresenta uma sensação de estar no limite, ela se cansa facilmente, pode vir a ter um esgotamento físico ou mental. Ela passa a ter dificuldade de concentração, e passa a sentir tensão muscular constante, às vezes arranja os dentes também. Além disso, os ansiosos não dormem bem. Eles têm ou insônia inicial, que demora para dormir, porque fica pensando em muita coisa, ou eles acordam no meio da noite já assustados, como se já tivessem que fazer alguma coisa, e aí o sono não volta mais. Já os ataques de pânico, eles costumam aparecer do nada, e eles vêm numa intensidade muito alta, podendo, inclusive, acordar a pessoa à noite. Eles atingem o ápice em alguns minutos, e eles não vão durar muito tempo. Eles duram entre 15 a 30 minutos, e apesar do ataque de pânico passar mais rápido do que a sensação geral de ansiedade, o corpo demora mais para se livrar daquela adrenalina que acumulou no episódio. E aí a pessoa geralmente fica se sentindo estranha, esquisita por um tempo. Sem motivo aparente, o cérebro dispara um sinal de alerta para o corpo todo. É como se fosse um curto-circuito que provoca uma descarga de noradrenalina e adrenalina no organismo. Essas substâncias são responsáveis, junto com outros processos, pelas manifestações físicas da crise, que duram poucos minutos e envolvem quatro ou mais dos sintomas a seguir. Primeiro, taquicardia, que é a sensação de palpitação, do coração pulsando fora do peito, pulsando forte ou acelerado, dificuldade para respirar, sensação de que parece que o ar não está entrando no pulmão, suor frio, boca seca, embaçamento visual, enjoo ou desconforto na barriga, formigamento, dor no peito, sensação de desmaio, onda de frio ou de calor, uma sensação de como se não estivesse na realidade ou tivesse desconectado do ambiente, sensação de estar fora de si mesmo. A pessoa pode apresentar também pensamentos catastróficos, medo de perder o controle e até mesmo medo de enlouquecer. Mas a principal característica que diferencia uma crise de ansiedade, em que eu posso ter sintomas físicos, para a crise de pânico, é que a crise de pânico atrasa a crença de morte, ou seja, a pessoa sente tão intensamente aqueles sintomas que ela tem um medo muito grande de morrer naquele exato momento. Como essa crise é muito ruim de ser vivenciada, a pessoa passa a apresentar preocupações frequentes em relação a elas e entre os ataques, a pessoa passa a ficar preocupada, pensando o tempo todo naquilo, passando inclusive a ter mudanças de hábitos normais para evitar de apresentar a crise de novo. A síndrome de pânico, ela é basicamente, a gente fala o medo do medo. Então quem tem síndrome do pânico tem medo das sensações físicas que ela apresenta naquela crise. Então elas acham que algo possa estar errado com elas, como se estivessem morrendo, ou como se estivessem ficando loucas. E aí esse medo vai ajudar para que as pessoas evitem certos lugares ou situações, como por exemplo dirigir, em que os ataques aconteceram no passado, com medo de ter de novo. A maioria das pessoas vai ter um ataque de pânico em algum momento das suas vidas, mas só 2 a 3% da população que vai desenvolver de fato a síndrome de pânico. Mais ou menos 70% dos casos da síndrome acontecem nas mulheres, principalmente nas jovens, na idade de 15 a 25 anos. A boa notícia é que tanto o transtorno de ansiedade generalizado, que é o que a gente chama de ansiedade, quanto a síndrome de pânico, eles têm tratamento. E ele é feito com medicamentos antidepressivos e principalmente, a principal ferramenta aqui é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a lidar com as questões que a pessoa evita por conta da ansiedade. Então o objetivo aqui vai ser diminuir essa ansiedade que a pessoa apresenta com o tempo. Como nem sempre é fácil identificar a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico, ou qualquer outro transtorno de ansiedade, é importante procurar a ajuda de um médico, no caso o psiquiatra, se você sentiu que você tem algum desses sintomas que eu falei. Ele vai conseguir avaliar o seu caso e indicar o melhor tratamento. Se você se identifica, se você já sentiu alguma vez algum desses sintomas, escreve aqui nos comentários. É legal quando a gente comenta, porque às vezes a gente fica com a impressão de que só a gente sente aquilo. E comentando, a gente vê que tem outras pessoas que estão na mesma situação que a gente. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like e a gente se vê semana que vem com mais um tema.